Quanto ao canal 1, abre às 7h30 com o Bom Dia, às 9h30 Rua Sésamo e às 10h Loja de Ideias. 10h30 agora é que são elas, 11h05 Chico Espertos, 11h35 Clube da Manhã, 12h05 Culinária e às 12h20 Telenovela Mico Preto. Jornal da Tarde quando forem 13h, segue-se a informação sobre a bolsa e sobre o tempo e às 13h35 Gerações. 13h55 América Selvagem e às 14h30 ponto por ponto. 15h15 em matiné vamos ver Ódios Eternos, às 16h40 Caderno Viário, 16h45 Rua Sésamo, 17h15 Brinca Brincando e às 17h50 Paraíso. A Roda da Sorte com o Hermano José quando forem 18h45 e às 19h20 Telenovela Portuguesa Cinzas. Segue-se a informação sobre o tempo e às 20h o Telejornal. 20h35 Meu Bem, Meu Mal, 21h30 Os Desenhos Animados e o Boa Noite para os Mais Pequenos e às 21h40 Apanhados. 22h10 Entre Famílias, 23h20 Outras Guerras e à meia-noite e vejo 24h. Meia-noite e quarenta, RTP Financial Times, segue-se a bolsa, a informação sobre o tempo e à uma da manhã uma transmissão de Fátima com a precisão das velas. 1h25 Remate e a partir da 1h45 na rubrica Fora de Horas propomos-lhe Viva o Rock and Roll. A continuação de uma boa noite para si.